Música Problemas fitossanitários na Goiaba. É uma dúvida da telespectadora do Rio Grande Rural. Ela quer saber do que se trata e o que pode fazer para conter. A dúvida da nossa telespectadora é o tema do Emater Responde dessa semana. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Roca Salles, localidade de Marechal Hermes, na propriedade dos agricultores Ivanir e Rosane Boni, para responder a dúvida técnica da nossa telespectadora de Minas Gerais, a senhora Áurea de Andrade Silva, que reside em Caiana, e ela quer saber o que fazer com as suas goiabas, que nem chegam a amarelar, ficam esverdeadas no tamanho normal do amadurecimento e caem do pé. E quem vai responder a dúvida técnica da Áurea é o extensionista rural da Emater em Roca Salles, Guilherme Miritz. É contigo, Guilherme. Bom, dona Áurea, eu vou tentar responder a sua dúvida aqui na propriedade do senhor Ivanir. O que está acontecendo com as suas goiabas não é muito comum de acontecer, tanto é que nesse pomar que nós estamos eles não aconteceram. É comum as goiabas caírem, a goiabira dispensar os pequenos frutos, até 60 dias depois que pegou a flor. Então, frutinhos pouco maiores que o tamanho de uma azeitona. Isso seria o normal. No seu caso, que as goiabas caem com o tamanho de madura, porém ainda verde, tem algumas coisas que podem estar acontecendo e você vai ter que tentar investigar. Se aconteceu só num ano, o que pode ter acontecido foi o quê? Falta de precipitação, falta de chuva. Isso é uma das primeiras coisas que acontecem quando a planta começa a ter déficit de água, ela dispensa as frutas. E se aconteceu em um ano, muito provável que foi isso. Se aconteceu em mais de um ano, outros fatores podem ter ocorrido. Um deles, o que pode ser? A fertilidade do solo pode ser insuficiente. A planta de goiaba, para sustentar a carga que ela tem, que geralmente é bastante carga de frutas, ela precisa estar bem equilibrada em adubação. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, são macronutrientes que são essenciais. E outro micronutriente que vai influenciar em a planta segurar a goiaba até o fim, é o zinco. Ele tem que estar em pequenas quantidades no solo, mas tem que estar presente. Para a gente descobrir se precisa ou não realizar uma fertilização do solo, é interessante a senhora fazer uma análise desse solo. Coletar a amostra ao redor dos pés de goiaba, até um metro, um metro e meio de distância, e mandar para o laboratório fazer a verificação, essa análise. Depois, entregar a um agrônomo ou um técnico agrícola para fazer a interpretação e ver se necessita de alguma fertilização para repor esse nutriente. Se estiver ocorrendo alguma doença ou algum ataque de uma praga que esteja ocasionando essa queda das frutas, a senhora vai notar algum sinal, seja no pedúnculo, que é aquele cabinho que segura a goiaba, ou mesmo na fruta. A senhora percebendo isso, a dica que eu posso lhe dar é procure um agrônomo, procure um técnico da Imater de Minas Gerais, porque daí a senhora vai ter a recomendação correta de se é necessário ou não fazer a aplicação de algum produto químico. O normal é, depois que começa a floração, começa o pegamento da flor, até 60 dias depois, goiabeiras, como essa variedade que é a paluma, ela dispensa as frutas para manter a planta equilibrada, ela vai sustentar somente as plantas que ela consegue nutrir. Então, esse aqui é o tamanho um pouco maior de uma azeitona, até esse tamanho, é normal que a goiabeira dispensa 50% até 60% das frutas. Dá um estranhamento no primeiro momento, mas é um raleio natural que a natureza proporciona para a planta conseguir nutrir todas as outras goiabas. Aquele raleio que se faz no citrus manualmente, a goiabeira mesmo faz? É. A goiabeira faz por conta, algumas variedades fazem mais, como essa que eu citei que é a paluma. Tem algumas variedades que elas não vão fazer, então daí você vai auxiliar. Nós temos aqui uma planta muito vigorosa, essa aqui é uma planta que ela é muito bem nutrida, então com certeza ela consegue nutrir 50 kg de goiabe. Só que tem algumas plantas que elas são mais débeis, mais raquíticas, que elas não conseguiriam. Então fica a nosso encargo ir lá fazer a seleção. E aí aproveitar. Como até os 60 dias a planta tem a tendência de fazer uma dispensa natural, se ela não fez, você ainda pode ir lá escolher e ajudar ela. A região serrana fluminense é o principal polo agrícola do Estado na produção de flores, hortaliças e aves. No entanto, por causa das fortes chuvas e dos deslizamentos que afetaram a região nos últimos anos, o solo fértil acabou sendo prejudicado. A adoção de técnicas de manejo mais adequadas ajudou a mudar essa situação. É o que você confere no quadro Janela Rural. Quem sobe a serra em direção à região serrana fluminense se depara com uma paisagem exuberante ainda pelas estradas. Com altitudes que podem chegar a 2.300 metros no seu ponto mais alto, a região tem clima ameno durante boa parte do ano e belas paisagens naturais, onde se concentram inúmeras nascentes. Mas é também nestas montanhas que se concentra a área de agricultura mais dinâmica do Estado do Rio de Janeiro, conhecida pela produção de hortaliças, flores, frutas e café. O desafio da pesquisa é buscar formas de conciliar produção e sustentabilidade nesses ambientes. No Brasil, o olhar da pesquisa sobre os ambientes de montanha é uma coisa muito recente. E não existe uma receita, uma prática, uma técnica recomendada para qualquer ambiente. Não existem conhecimentos, informações que precisam ser adaptadas localmente. E para isso é muito importante a gente estar trabalhando isso sempre junto com os agricultores, que tradicionalmente vêm trabalhando nessas áreas e se mantendo. E essas informações, então, desses conhecimentos tradicionais é que precisam, sim, ser trabalhadas para a pesquisa no sentido de estarem fazendo com que essas práticas incorporem novos conhecimentos e que, dessa forma, possam estar potencializando o processo de desenvolvimento local nessas áreas de montanhas. Quando eu cheguei aqui e vi esse tipo de trabalho aqui, inclusive, produzir muito em pequenas áreas, que lá embaixo já não é assim, até mesmo por causa do tipo de cultura, você tem que ter maior expansão, tem maior área de plantio. Mas aqui não, aqui você consegue produzir em uma área pequena. Então, há um ândice que também favorece a não desmatar tanto. Tem pessoas aqui que ainda reclamam, que está certo, que ainda se desmatavam muito. Hoje já não existe isso mais aqui na região. Mas isso tem que ser preservado, sim, com certeza. Inclusive, no ano passado, nós tivemos problema, eu tive, nós tivemos aqui problema sério com água. Entendeu? Com água. A gente aqui estava com três bombas no corno e a gente não conseguia água para fazer irrigação daqui de dentro. Está todo mundo aqui com problema. Mas por quê? Justamente pelo desmatamento e a mudança do clima. Então, nós tivemos até que fazer um reservatório. Fui no INEP, pedi autorização, fiz um reservatório, está até ali embaixo, ali. Entendeu? Foi um ândice que solucionou o nosso problema já no final do ano passado. Mas, graças a Deus, esse ano está chovendo. Aí está todo mundo tranquilo. Entendeu? Mas isso já é fruto de quê? De desmatamento e de falta de preservação mesmo. Na agricultura em regiões de montanha, a produção e a conservação dos recursos naturais precisam mais do que nunca caminhar juntos. Alguns agricultores já conseguem produzir respeitando os limites impostos pelo relevo. Utilizando os recursos naturais de forma eficiente, eles garantem a produtividade agrícola de maneira sustentável. O agricultor orgânico, Marque Ferreis, extrai da montanha o que ela tem de melhor. No sítio Quaresmeiras, no município de Duas Barras, Marque privilegia os cultivos perenes, produzindo principalmente frutas, tudo em harmonia com a natureza. Bom, aqui nós estamos no bananal do sítio Quaresmeiras. É um bananal especial. Nós temos o manejo orgânico dele. E, além de ter o manejo orgânico, de adubações orgânicas, nós fazemos também uma coisa que é muito importante para a manutenção do solo, que é o consórcio, buscar o máximo possível de interação entre as espécies. E, assim, ter patamares de copa que nós podemos proteger mais o solo. A chuva bate na copa da banana, depois bate na copa da pupunha, para depois penetrar no solo. E, antes de penetrar no solo ainda, ela bate ainda nessa vegetação rasteira, que é a vegetação espontânea. Então, o solo está protegido por três camadas de proteção. E essas camadas não estão competindo entre si, porque nós estamos aproveitando interações positivas entre as espécies. As bananeiras, elas produzem várias mudas. Então, ela é conduzida assim, mãe, filha e neta. Nós conduzimos deixando as filhas só para cima. As brotações que vêm morro abaixo, como essas aqui, são cortadas. São cortadas e acabam apodrecendo. Quando elas apodrecem, os caulos subterrâneos da banana morrem e viram uma compostagem natural, como você pode ver aqui. uma terra muito úmida e orgânica, do qual a pupunheira, que é a planta da Amazônia, que exige uma terra úmida, se beneficia. Esse consórcio é principalmente muito necessário na região montanhosa, porque a água da chuva, ela não vai compactar o solo e, portanto, o solo vai se manter fofo. O solo forfo, a água, ao invés de escorrer e formar grandes enxurradas que causam erosão e soterramento dos córregos, ela penetra e vai abastecer os mananciais, que depois vão ser água para todas as cidades do Brasil. As águas da cidade vêm das caixas d'águas do Brasil, que são justamente as montanhas. No sítio Quaresmeiras, nada se perde. Frutas fora de padrão para o comércio e natura viram compotas e doces na pequena agroindústria. A atividade evita o desperdício, gera emprego e aumenta a renda familiar. Nicole, mulher de marque, é quem administra a produção. O processamento é uma maneira que a gente tem para, primeiro, oferecer mais tipos de produto, mas também, se a gente não tem mercado, a gente processa ele e faz outra coisa com os produtos. Ou, por exemplo, se o produto não é tão bonito. Aí as guaiabas, às vezes, especialmente no orgânico, não ficam tão bonitinhas, ficam com os caraquinhos por fora. Aí você tira aquilo tudinho e a guaiabada fica lindo. Ou, por exemplo, se a feira foi ruim, choviu durante o dia da feira, aí você leva 100 kg de guaiaba e não conseguiu vender. Aí tem problema não, você leva tudo para casa de novo, faz uma guaiabada. Então, aqui no sítio, a gente não perde quase nada. A gente perde só um pouquinho um ou outro para o passarinho, mas além disso, a gente não perde muita coisa não, porque se não é para vender direto, a gente faz guaiabada. Se a guaiaba é especialmente bonita, a gente faz guaiaba em caldo. Aí a gente faz geleia de guaiaba, a gente faz guaiaba com pimenta, a gente faz biscoito com guaiabada. Ou seja, a gente usa bastante criatividade para fazer esse guaiaba render em muitos aspectos. O agricultor Dejair Lopes de Almeida também optou pelo sistema agroflorestal em seu sítio no município de Bom Jardim. Café, palmito e fruteiras variadas são cultivados em conjunto com espécies arbóreas. Filho de agricultores da região, o agrônomo aposentado conhece bem a importância da presença de árvores para a manutenção das fontes de água. Então o que nós procuramos fazer é manter a árvore mais associada. Aqui nós temos, como vocês podem ver aí, nós temos, nas imagens, nós temos café, temos as palmeiras, temos os cítulos. E essas plantas convivem bem. É claro que nós temos que estar manejando. Nós não podemos, algumas plantas de açúcar, por exemplo, toleram a sombra, mas não tolera sombra demais. Nós achamos que para manutenção das fontes de água, para manutenção da Mata Atlântica, então nós precisamos ter também uma agricultura. Manter um tipo de agricultura que seja sustentável, em que seja uma agricultura em harmonia, produção agrícola, econômica e meio ambiente é fundamental. Para o casal de agricultores, Lyndon Johnson e Margarete Satsumi Ferreira, a mudança na forma de fazer agricultura na montanha foi fundamental para recuperar a produção depois da tragédia de 2011. Nesse momento trágico da nossa vida, tudo que a gente buscou com relação a preparo de solo, dentro da nossa pequena busca, foi tudo levado pelas águas. A gente só se deparou com areia, com argila, barro, tudo do zero, tudo que a gente construiu em 10 anos, foi tudo levado. E como a gente refazer isso tudo? Daí a gente se encontrou numa forma, num beco sem saída, de tal forma que a gente ficou com uma autoestima superbaixa. A gente teve que trabalhar muito com relação a isso, buscar parceiros, buscar várias ajudas em várias instituições. e uma das instituições que abriu a porta para a gente foi a Embrapa, que a gente levou esse momento onde a gente viu que a situação era difícil e que eles vieram com a equipe fazer uma avaliação e fazer as recomendações. E para nossa surpresa, as recomendações foram simples, práticos, fáceis de aplicar, mas com muito conteúdo. Hoje é comum o uso de práticas sustentáveis que conservam o solo, evitam a erosão e favorecem a drenagem. Essa mudança hoje é visível, tanto a nível de comercialização quanto a nível de produção também. A gente teve que mudar o foco a nível de produção porque a gente tinha um mercado já estabelecido, que era o mercado de feira, e esse mercado a gente teve que abandoná-lo. E como a gente já trabalhava com alguns produtos diferenciados, a gente buscou mais o mercado oriental hoje que a gente está praticamente 90% inserido nele. E graças a essas práticas que a gente conseguiu mudar dentro do nosso cultivo hoje. E manter, né? Porque são produtos muito exigentes, né? Com certeza. O quilo vivo do boi-parabate foi comercializado nesta semana a R$ 5,04, com aumento de 0,80%. O quilo vivo da vaca-parabate foi vendido a R$ 4,38, com elevação de 0,23%. E o quilo vivo do cordeiro-parabate foi comercializado a R$ 5,67, com aumento de 0,53%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,23, com queda de 1,52%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,20, sem variação. E no próximo bloco, a Emater debate a erradicação do trabalho infantil. E nos 205 anos de Pelotas, a história da imigração que promove a cultura da terra do doce. E no próximo bloco, a R$ 2,20,